Senador, o senhor teve um período, apresentou o seu substitutivo, fez algumas mudanças importantes na proposta, consolidou um texto novo e eu gostaria de entender se nesse período de discussão há novas contribuições, se o senhor acha que ainda cabem novos ajustes e qual que deve ser o encaminhamento para a votação do projeto? Bom, na verdade, nesse período todo nós tivemos mais de 170 audiências públicas, contribuições, e num momento agora de reflexão, numa fase agora de consulta ao novo texto, nós estamos recebendo contribuições significativas, importantes, algumas dizem o mesmo, vão na mesma direção de outras contribuições, mas é um momento dedicado ao fechamento do texto, para essa fase, já que o projeto ainda vai à Câmara e que a gente pretende ter toda essa legislação, todo esse arcabouço, a votação da regulação do IA até o final do ano na reunião do G20. Mas para essa fase, nós entendemos que até o dia 23 teremos condições suficientes de recolher as contribuições restantes e fazer a votação antes do dia 23. Uma das questões importantes que o senhor apontou no seu substitutivo é a ideia de que agências reguladoras setoriais tomem conta do seu pedaço e que haja um agente que possa fazer alguma coordenação ou alguma articulação. O senhor acha que essa essência deve ser mantida na proposta que vai a voto? É importante registrar a forma como foi bem recebida essa estratégia, por conta da especificidade de cada setor, as agências, o Brasil investe na política regulatória há mais de 30 anos, portanto as agências setoriais têm expertise na fiscalização, no fomento e no desenvolvimento das suas áreas e o Poder Executivo, a quem cabe de direito a política pública, deve ter uma agência coordenadora ou um órgão que ainda vai ser decidido pelo próprio Poder Executivo. O importante é que a população tenha a segurança de um setor regulado, através das agências. O Poder Executivo tem, através da sua agência específica ou do seu órgão coordenador, o fomento da política pública e o cidadão tem a garantia da fiscalização do Congresso Nacional. Nesse desenho que o senhor imaginou, como é que deve ser a atuação desse ente articulador? É moderador, coordenador das dificuldades e das necessidades de investimento, de ambiente, de garantias do cidadão, mas, sobretudo, um órgão que tem uma postura de vanguarda, de desenvolvimento e de colocar o país, o Brasil, numa condição moderna de desenvolvimento de árvores. Obrigado.